Música Nós estamos abrindo mais esse bloco do nosso programa Aqui na Andra, Matérias Elétricas Aqui é o lado do Leandro Bueno, que é o responsável pela Unidade Santos Que foi recém-inaugurada em 1º de dezembro do ano passado E como prometido, o Leandro vem realizando algumas workshops com fornecedores Que são muitos e tem muito trabalho pela frente, né Leandro? Tem, tem bastante Esse foi só o primeiro evento que nós vamos fazer, né? Hoje da Legrã, né? Hoje da Legrã, aí está o pessoal aí, o Campos, o Evandro Uma gama da galera aí, dos arquitetos aí, estão prestigiando a gente Conhecer as novidades O Evandro está mostrando a linha premium, né, da Legrã A Legrã é uma das duas boas fornecedoras Mas a grande vantagem, Leandro, é que a Andra prima muito pela coisa De ter o produto em pronta entrega E dos 3.500 metros quadrados, 3.000 reservados exatamente para depósito Que é o que está sendo concluído A pronta entrega é o que acaba agradando Além, evidentemente, né, do custo Porque como vocês compram muito, a gente tem uma negociação melhor, né? Isso, o Santista, o profissional, o consumidor final Já tem notado, já tem percebido, já tem frequentado a loja? Tem, tem frequentado e tem voltado, né? A Legrã, a gente tem uma parceria de anos com eles, né? O Gal, você comentou, a gente tem uma negociação diferenciada do que a praça tem Porque a gente tem a linha deles quase que completa Porque a Legrã é um grupo É um grupo que engloba HDL, engloba Piau, SMS, entre outros, né? Entre outros E a gente tem essa linha completa Então o cliente vem aqui, igual a Márcia estava falando, né? Ela vem aqui, ela tem desde o acabamento ao material de infra O material de entrada de uma casa, os acabamentos Probabilmente Muitas vezes, profissionais e também consumidores Vêm aqui com alguns orçamentos e se surpreendem, né? Quando você realiza o orçamento, chega às vezes a um terço do valor que eles já tinham ali Vocês têm conseguido aí negociações muito boas, né? Temos, temos sim Dá o exemplo da Márcia de novo, né? É Que ela comprou pra casa dela o material A compradora foi pra casa dela Ela me falou que foi um terço do valor que ela tinha Então Ela não tinha te falado isso, né? Não E tem o material aqui, né? Então isso é... Como diz um amigo, é indizível Pra uma construtora, por exemplo, Leandro Vocês têm condição de fornecer? Porque aí a construtora tem uma compra de volume muito maior Vocês têm condição de vender pra uma construtora, por exemplo? Temos, temos sim Tem preço pra isso? Temos preço pra isso O Alegrand tem a Ação Obra E são... Acho que um dos únicos parceiros que não atravessam a revenda Então ele manda alguém dele lá Faz todo um trabalho de campo, né? E traz pra nós, que é lojista Mas o diferencial é que quando ele traz essa lista pra nós A gente não depende da venda casada A gente tem o material pra entregar Dois, três dias a gente entrega Um prédio inteiro E só pra lembrar, agora em março a gente tá presente na Feicom A André tá com um stand bem bacana lá E fica o convite pra todos Ir lá no Anhembi e visitar o nosso stand Deixa eu bater um papo com eles aqui O Evandro Gonçalves e o Mário Bordinha Eles são gerentes da Alegrand Hoje estão aqui apresentando algumas linhas, né? Desta grande empresa que está presente nos cinco continentes Em mais de cem países aí Uma empresa de origem francesa Mas que tem uma atuação muito forte Já há quase cinco décadas aqui no Brasil E uma coisa, Evandro, vamos falar sobre as linhas que vocês hoje apresentaram Com mais ênfase, né? Porque o arquiteto normalmente trabalha com uma linha mais premium, né? O que é que a Piau, o que é que a Semar O que é que a Beticino tem nessa linha, nesse segmento? Olha, hoje quando a gente fala em interruptores e tomadas Quem estiver procurando uma opção Enfim, ainda não sabe o que comprar Pode vir na André Aqui nós temos a linha completa Enfim, pra você que procura um material mais econômico Sem deixar de levar em consideração a qualidade Vem pra cá que a gente tem nossas linhas mais econômicas Aqui Passando pelas linhas médias E partindo por uma linha um pouco com padrão mais alto Que são as linhas da Beticino Enfim, toda a linha da Piau Piau Plus Piau Nereia As linhas da Tese da Beticino E o novo lançamento que é a linha Living Light Uma linha interessante Com design italiano Enfim, é usado pela maioria dos arquitetos no Brasil e no mundo Então, se estiver procurando algo diferenciado pra sua casa Vem pra Andra, que a Andra tem O slogan da Andra é Vem que na Andra tem, né? E porque parece que as pessoas procuravam Determinados produtos em outras lojas E a própria loja falou assim Ah, eu não tenho aqui, mas na Andra tem E aí a coisa foi se formalizando nessa Se consolidando com essa coisa que na Andra tem E eles adotaram como slogan E aí assim, é uma das premissas deles Exatamente ter uma quantidade muito grande de produtos De todas as variedades em estoque Pra fazer pronta entrega, né? E aí o pedido evidentemente é maior Com certeza, Pedro A Andra tem esse conceito muito forte Dentro dos seus princípios, dentro da sua fundação E é muito importante Pros profissionais que atuam aqui na Baixada Santista Ter essa disponibilidade de estoque Porque muitas vezes procuram em muitas revendas Não encontram 100% do material que procuram Então estando aqui, posicionada Andra Com toda essa oferta, né? Vai conseguir atender os profissionais de forma ampla E outros produtos também? Não tem só interruptor, tomada? Nós temos toda a parte de centro de distribuição De disjuntores Gerenciamento de cabos Gerenciamento de cabos Painéis, quadros de comando Enfim, temos linhas de VDI Que atendem todo o mercado de telecom De uma forma mais recente A Legrã fez aquisições Que hoje a gente consegue Integrar bem os sistemas de CFTV Interfonia No breaks da marca SMS Enfim, é um portfólio bastante completo Onde a gente consegue Entregar para o nosso cliente final Uma solução praticamente Completa da obra Olha aqui a Sheila Vazvedovat Visitando mais uma vez a Andra E até pelo mundo de produtos que eles têm aqui Tem que vir bastante mesmo Verdade, eu já fiz algumas visitas aqui na loja Para fazer um orçamento O atendimento foi super rápido Que eu acho que isso é bom também Conta para a gente E eles têm uma gama de produtos Que dá para a parte de elétrica A gente está resolvendo toda a obra aqui Hoje a Legrã Piau aqui Apresentando a sua linha Tanto não só da Piau Como da Semar E de outras marcas Da Beticino Enfim E explicando Trazendo a vocês A explanação De algumas linhas premium De algumas linhas do dia a dia Com alternativa para todo e qualquer cliente Toda e qualquer ocasião Isso é verdade A linha da Piau Legrã Então assim Eu uso muito a linha Nereia Então praticamente 90% dos meus projetos É da linha Nereia Porque é uma linha que Além dela ter um design legal Bonito Ela tem um custo-benefício bom E você consegue Comprar Porque sempre tem quantidade nas lojas Então assim A gente tem aquela dificuldade De às vezes fazer uma lista E realmente a gente tem um local Que tem a lista inteira Não falta algum item Vamos lá um pouquinho de uma obra que a Chile está tocando atualmente Que é a ampliação do estúdio Lia Soares A Lia é um cliente diferente A Lia gosta de acompanhar de perto Cada um dos setores Cada uma das etapas É uma apaixonada também pela área de arquitetura A Lia é uma querida né Que você sabe Já é a segunda obra Você faz para ela né A gente fez o estúdio Lia Soares Foi em que? 2011 2011 Agora a gente está com um novo estúdio Que é um spa Ele é todo branco e rosa Então assim Eu só posso Só pude usar as cores Branco e rosa E é a cara da Lia Soares Essa coisa mais delicada Mais refinada Ela está sempre de rosa né Ela tem esse ar mais romântico Então é um lugar assim Que vai ficar muito gostoso Muito legal Eu estou louca para usar já Maristela Beraldi também está aqui Conhecendo um pouco mais Das linhas oferecidas e comercializadas Pela Legrando né Que é uma das grandes fornecedoras aqui da Andra Que bom né Maristela Ter uma loja dessa proporção Com esse espaço Com essa variedade de produtos Para vocês é sempre muito vantajoso Não? Não Tudo de bom Aqui em Santos Estava precisando vir Essas grandes lojas né Marcas E para a gente poder também Não ter que ir para São Paulo Toda semana Cada uma dessas marcas fornecedoras Tem uma variedade incrível Não sei como é que vocês conseguem né Está se colocando sempre a par E está sempre sabendo qual alternativa Indicar para os clientes de vocês É um trabalho que a gente tem que estar sempre se atualizando É Mas a gente como arquiteto A gente analisa o cliente né E vai Já vai sabendo mais ou menos Já vai sabendo Já vai adequando certinho o projeto Então eu vou falar uma coisa Hoje quando a gente fala em interruptor Quando a gente fala em quadro de distribuição Antigamente era uma coisa assim Vamos dizer Um mal necessário Era uma coisa meio que padronizada Hoje a gente tem uma variedade tão grande né De cores, de formatos, de materiais Acaba compondo o projeto de vocês não? Compõem completamente Não tem mais problema nenhum Está tudo muito tranquilo Muito bem resolvido Se você quiser harmonizar Ali o espelho do interruptor Com o sofá Com o tapete Com a iluminadora Dá para fazer com tudo né Tudo combinandinho Tudo combinandinho né Meu amigo Milton Vilasboas dá palpite Nos teus projetos Ou ele só quer saber de pescar Não, ele só pesca Olha, finalmente consegui pegar aqui Marcia Alves Nossa arquiteta que anda Está ensandecida Com uma série de projetos Desde o ano passado A Márcia correndo Como louca O ano passado Quantas casas No ano passado No Acapulco Márcia? Cinco Cinco casas Que você pegou O início de obras foi quando? A tua participação? A partir de abril A partir de abril de 2014 Olha, a Márcia Ela atua juntamente Com o Jair Corrêa Na JC Biro Que é uma empresa Que tem aí Um histórico Uma tradição muito grande Em construção de casas Não só no Acapulco Mas com uma proeminência Ali naquele bairro Do Guarujá Que todos gostam Todos adoram E graças a Deus O ano passado Consegui entregar as casas Todas a tempo Antes do Natal Amém Com muito sacrifício E muita correria Aí esse ano A gente pensa que Ah, 2015 começou Os clientes estão mais tranquilos Vamos esperar mais Que nada, né Márcia? Não para, né? O projeto tem que estar sempre Em ritmo acelerado, né? É, porque a obra acaba Agora vem a decoração Em geral, né? E os novos projetos E os novos projetos Já começaram Já dando andamento Vamos pôr no ar aí Essa expressão de felicidade Do Leandro Buendo Porque o Leandro Já tem uma parceria forte aqui Com a Márcia A Márcia tem prestigiado Bons fornecedores O importante é isso A gente tem em Santos Cada vez mais Com a chegada da André Isso se reforça A gente ter toda e qualquer área Da arquitetura Do design Da ambientação De interiores A disposição aqui na região Facilita, né Márcia? Muito E aqui a gente encontra tudo Até peças que em outras lojas Nós temos dificuldades De achar Aqui Não tive dificuldade Mandei a lista para o Leandro A sacola já estava pronta As sacolas Que eu fiquei sabendo A primeira compra da Márcia Foi exatamente para O apartamento da Márcia Se comprou aqui É porque aprovou realmente Foi Foi para o meu apartamento Graças a Deus Muita diferença Márcia De valores em relação A outros orçamentos Não precisamos mencionar Outras lojas evidentemente Mas você sentiu diferença de valor No contexto final? Senti Senti Eu estava até comentando Achei diferença de 40% 40% mesmo? 40% E aí o cliente é cada cima Mais você ter uma opção Claro E além de ter pronto Entrega o cronograma Agiliza o cronograma Olha eu vou estar aí apresentando Eu e a Márcia já combinamos Juntamente com o Jair Corrêa Nós vamos estar apresentando Algumas casinhas modestas Que a Márcia tem feito lá no Acapulco E levando até o nosso telespectador O trabalho que ela vem realizando Eu fiquei muito feliz de saber Eu conheço a Márcia há muito tempo Fiquei muito feliz de saber Dessa parceria dela com o Jair Corrêa Que é um nome super respeitado Ali no Acapulco E também de perceber Que ela tem conquistado Cada vez mais a confiança E tem tido cada vez mais credibilidade Com os clientes Tanto é que recentemente Se mandou uma cliente sozinha Numa loja Amiga nossa Da nossa cliente Em cima de uma machada Por que não comentar E o cliente fala Só compra se a Márcia provar É gostoso isso, né Márcia? Isso pra mim foi um presente Porque eu tô recentemente agora No mercado E já ter uma confiança dessa Pra mim foi muito importante Eu quero agradecer Transcrição e Legendas Pedro Negri